Lê, 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 lará. Marcos Correia chegou e o bicho vai pegar porque agora é um confronto que eu estou particularmente curioso. Ao Zirão da Massa, um grande abraço para o Fábio. Um grande abraço para o Fábio. Interrogação, exclamação, ó. Você não sabe o que eu estou falando, Marcos. Ao Zirão da Massa, que nem a renda. Um abraço para o nosso amigo Fábio. Um abraço para o nosso amigo Carlos Martins. Marcão, ao Zirão, uma gestora artesanal, contra a Kineia Renda, uma gestora com a marca Itaú. Ou seja, aqui vamos ver o que isso vai virar. Uma briga no mínimo interessante, né? No mínimo interessante. A LZR é um fundo novo, relativamente novo. Posso tomar um pouquinho da sua pinga? Pode, tudo bem, né? Fazer o quê? É água, gente, fica tranquilo, fica tranquilo. Estamos sóbrios. A LZR, fundo novo. Kineia Renda já é um fundo com uma idade maior. E essa briga aqui vai ser no mínimo interessante, porque eu vejo tantos comentários de LZR, tão popular, tão interessante. Ao Zirão da Massa. Ao Zirão da Massa, fundo que cresce. Mas eu escuto tanta crítica do Kineia Renda, que é um fundo que não está pagando pouco, não está indo legal. Será mesmo que ele está pagando pouco? Será que ele tem bons números? Será que ele vai ganhar? Vai perder? Eu acho que vai ser uma batalha bacana, uma partida bem interessante. Eu vou chutar. Eu vou chutar. Eu olho aqui, mas eu não estou enxergando nada, porque eu já estou vendo. Tá bom? Eu dou a sapiada aqui. Mas eu acho que ele vai perder. Eu acho que o Kineiazão vai perder. Outro tiozão também, né? A tecnologia do tiozão, o cara é... O tiozão ganhou na outra. O tiozão, mas eu acho que o Kineia vai perder. Quer ver? Vamos lá. Vamos lá? Vamos ver se a gente vai começar bem. Então vamos. Rentabilidade. A RZR teve uma rentabilidade, uma valorização e também os pagamentos saírem do período de 4,02%. Não muito grande, mas vamos ver o Kineia. Teve uma rentabilidade, uma desrentabilidade de menos 9,66%. Gol do Alzeirão da Massa. Tá vendo, Fabrão? Golaço. Vai lá. Mas calma, a gente tem 8 indicadores ainda, dá pra ganhar ainda. Vamos lá, então. PVP médio. Sim. Alzeir, 1,22. Então, fundo que passou muito tempo valorizado. Kineia Ri, 1,04. Gol do Alzeirão da Massa. Mais um. Mais um. Marcos. Mas vamos ver. O importante é não perder de zero. É, tem um gol de onda. Então vamos ver aí se os cotistas aumentaram. Na verdade, todos aumentaram, mas vamos ver qual aumentou mais. cotistas novos em ALZR, 72.393. Um bom aumento. Ander, Oscar. Kineia Ri, 151.470. Gol de honra, Carlos Martins. Tá vendo? Olha aí. Olhando assim, pegando a experiência aqui também aos jogos passados, tô achando que os tiozões são realmente os cativadores aí de... De mais audiência, né? Eles têm o maior ganho de cotista, apesar de... Eu vou ficar bravo. Eu que tô... Esse é o tiozão, mas eu também sou. Daqui a pouco... Não é o tiozão da Sona aí. Tiozão? É, o super boy da Sona e o tiozão da Sona. Conceito. É, eu quero ver. Não é nesse sentido. Tá bom. Vou começar a usar aquela blusa de frio aqui, assim, virada pra cá, tá vendo? Você fica com essas roupas assim, tudo bem, eu vou ficar com a... É vintage. É um homem viajado, tá vendo? Vintage, o que que é vintage? É... É velho, mas... É um velho chique? É um velho chique? Tá certo. Então tá bom. Foi um erro isso. Segue o jogo. Vamos lá, que eu tô suando aqui. Claro. Sua mesmo, mas sua mesmo. Você vê que é futebol? Sua. Crescimento de liquidez. Vai. A LZR teve um crescimento de 26,02%. E o KNR, 38,83%, mas negativo. Hum... Meu Deus do céu. Perdeu muita liquidez. Apesar de ganhar bastante cotista, perdeu muita liquidez. Então foi um gol de... Acho que foi gol contra. Foi gol contra, né? Gol contra, né? Realmente. Foi gol contra, né? É. Mas por que você acha que o Kinect caiu ainda? Boa pergunta. É difícil de dizer, né? É um portfólio híbrido, né? Que teve muita liquidez no Rio de Janeiro. Foi a renda da liquidez, no caso. Ah, nós estamos falando de liquidez? Liquidez, liquidez. Ah, então desculpe. Desculpe. Tá vendo que eu tô velho? Tá bom. Ah, não. Então a liquidez... Mas a gente pode entrar no rendimento já. Então bom. A gente aproveita já o seu comentário. Então bom. E teve queda de rendimento também. O KNR, começando agora dessa vez, teve uma queda de 5,97% de rendimento. Sim. Mas o ALZR também teve uma queda, curioso, menos 2,52%. Então teve uma queda, mas menor também que o KNR. Então a ALZR leva esse indicador pra cá. Olha, mas agora... Agora... Marcos! Inclusive, acho que é você mesmo que faz bastante esse comentário das taxas da Kinef. Exatamente. O pessoal fica reclamando de bancão e olha aí o que vai acontecer. Preparem-se. Taxa média das emissões... Preparem-se. Das três últimas emissões do ALZR foi 3,67%. Hum, Fábio, que coisa feia! Uma das mais altas da nossa competição. Xiii, rapaz! O KNR foi praticamente um terço disso. 1,3%. Eu falo, eu falo, eu falo. Vocês não me ouvem. Então isso aí, 1,3%. Reclama, reclama dos bancão. E os bancão estão fazendo as menores taxas. Baixíssimo, baixíssimo. Mas agora a gente tem a eficiência de custos, né? Agora vai complicar. Me despega, me despega. Agora complica. A ALZR. Eu tenho uma eficiência. Olha, se vocês acharem que eu estou manipulando, vocês esquecem. Eu não enxergo nada. Nada do que estaria. O Marcos colocou umas letras fininhas. A eficiência de custo do ALZR foi de 14,12%. A ALZR, 14%. Olha, está naquele número perto de 15% que eu falei para vocês. Muito bem. E? KNR ficou com 21%. Xiii! Carlos Martins, olha os café caro. E agora complicou. Gol do ALZR. Gol do ALZR. E o ALZR ficou nessa margem aí, né? Mas se a taxa de administração, será que... Você está vendo? O que acontece? Quando o sujeito ganha na taxa de distribuição, ele perde na administração. Quando ele ganha na administração, ele perde na distribuição. Inclusive, com esse seu comentário, a gente pode entrar aqui no indicador de taxa de administração. A ALZR tem 0,95% e o KNR 1,25%. Está vendo? Que a gente elogiou de um lado e agora tem criticador. Isso mostra que o jogo é jogado e o lambarim é pescado. Hã? Agora precisa colocar no seu... Você tem Twitter? Tem Twitter. Tem? Arroba? Arroba mcorreia, underline, jr. M é de Manoel? É de... Miguel? Marcos. Já dá prazer. Então, ficamos como... Eu já me perdi nos gols. Você não anotou o outro? Eu estou perdido aqui. Agora a gente vai para o nono indicador, que é dinheiro em caixa. Vamos ver quem realmente é eficiente. A ALZR, 28,08%. Quase um terço do patrimônio em caixa. KNR, 3,53%. Meu Deus do céu. É. É, KNR. Passou perto. Passou perto. Então, o KNR perdeu porque a liquidez diminuiu. A liquidez diminuiu. Poderia ter virado o jogo, acho. E a rentabilidade também. Acho que foram os dois decisivos aí para o KNR. Então, mas agora que eu falo a verdade, eu achei que o KNR ia estraçalhar aqui. Eu também. Você também achou? Eu também. Eu não falei, mas eu também achei. Então, tá bom. Mas olha, como a gente falou, que o jogo é jogado, o maria é pescado e estamos ao vivo e a cores em high definition. 4K. Se o pessoal assistir a gente em 4K, nós vamos ficar mais bonitos ou mais felizes? Mais bonito. Mais bonito? Bonito. Dá pra apreciar mais. Você fez maquiagem pra participar aqui dessa... Não, não precisa de maquiagem. Não precisa de maquiagem. Você tem até a pele, a minha pele camurçada. Na sua pele, a minha pele tem um tom rosê. Um tom, eu diria salmão. Você tem esse tom? Não, eu nasci com esse privilégio. Não? Não. O meu é já um pouquinho mais pálido mesmo. Estou trabalhando nisso. Então, a sua genética não passou, né? O professor fala pra você. É verdade, né? Não conseguimos essa proeza aí. Mas, jogo competitíssimo. Competíssimo. Existe essa palavra? Joga no Google aí. Competíssimo? Não. Competitíssimo. 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 Não tem nome. Não existe essa palavra? Mas agora existe. E agora existe. Então, a partir do jogo, o jogo é competitissíssimo. Certo? Até o próximo. E... Baixa aí, Marcos. Você que lê. E-book de iniciantes. E-book de fundos imobiliários. E a planilha de fundos imobiliários. Já decorou tudo. Vocês lêem de saber. Muito bem. Até a próxima. Valeu. Marcos Corrêa. Quem vai agora? HGU e RBV. Nossa chave de renda urbana. Eu aprendi no TikTok com meus filhos. Ó. Ó. Hã? Por quê? 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 Tem relógio subidos? Não. Não vou ter criado. Não vou ter criado.